Fala Sobrados, Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje vamos falar do complicado caso do homem no corredor da morte que não consegue se lembrar do próprio crime lá nos Estados Unidos. Solta a vinheta, Ana! Sobrados, um homem chamado Vernon Madson, de 67 anos, está no corredor da morte há mais de três décadas. Porém, após uma série de acidentes vasculares cerebrais ter supostamente apagado suas lembranças de matar um policial, seus advogados estão tentando suspender sua sentença de morte. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos agora terá de decidir se é legal executar um assassino que não se lembra do crime. Vernon deveria ter sido executado em maio de 2016 por matar um policial em 1985. Pouco antes da sentença, seus advogados interviram, argumentando que, como resultado de vários acidentes vasculares cerebrais, o preso sofreu dano neurológico e não conseguia mais se lembrar do crime dele. Uma decisão anterior do Supremo Tribunal afirmou que os prisioneiros mentalmente incapazes não podem ser executados, mas também que alguns deles podem ser julgados como capazes para ser executados, desde que entendam sua punição e a razão pela qual estão a recebendo. Isso deixa muito espaço para a interpretação pelos tribunais estaduais. Então, a execução de Vernon Madison foi agendada e adiada várias vezes nos últimos dois anos. Em abril de 1985, o Vernon atirou e matou o policial Julius Schulte, que tinha sido chamado até sua residência devido a um incidente envolvendo perturbação doméstica. Então, ele tentou matar sua namorada, que sobreviveu ao ataque. Após três julgamentos extremamente controversos, ele acabou recebendo a pena de morte. Curiosamente, em seu último julgamento, o júri recomendou prisão perpétua, mas estranhamente o juiz ignorou a decisão e o sentenciou à morte. No entanto, as coisas começaram a se complicar em 2015, quando Vernon sofreu seu primeiro e intenso AVC. Isso afetou sua visão, deixando-o, abre aspas, legalmente cego, fecha aspas, assim como afetou sua coordenação motora. No ano seguinte, ele sofreu outro AVC, que segundo o prontuário médico, deixou, abre aspas, muito confuso e desorientado, fecha aspas. Ele também apresentou sinais de perda de memória, incluindo aquela referente à morte do policial. Aliás, Vernon chegou a dizer aos psicólogos que nunca saiu matando pessoas em sua vida. Seus advogados alegaram que Vernon expressou seu desejo de se mudar para a Flórida depois de sair da cadeia, algo que eles acreditam ser um claro sinal da sua severa confusão, uma vez que ele seria executado, né galera? Ele nunca vai sair da cadeia. Vernon foi avaliado por dois especialistas, um solicitado pelo estado do Alabama e outro solicitado por um conselho penitenciado. Suas conclusões foram, abre aspas, surpreendentemente diferentes, fecha aspas. O doutor John Goff diagnosticou o Vernon com transtorno neurocognitivo maior, assim como amnésia retrógrada, algo que o tornou incapaz de lembrar certos eventos de sua vida antes do AVC de 2016. Ele ainda acrescentou que o preso não conseguia descrever os eventos ocorridos no dia do assassinato do policial e que ele só sabia que ele havia participado de três julgamentos porque outras pessoas haviam lhe dito. Agora, o outro lá, o doutor Carl Kirkland, representando o estado do Alabama, concluiu que, por mais que os AVCs tivessem causado danos cognitivos, o preso conseguiu descrever detalhes da infância, assim como recursos judiciais anteriores. Segundo Carl, o preso parecia ter uma compreensão racional da sentença, os resultados, o efeito da sentença, e ainda tinha o poder de discutir as teorias legais e defesa com seus advogados. Caramba! Curiosamente, o tribunal considerou qual relatório como sendo o mais convincente? O do Carl Kirkland, isso que eu acabei de falar, e agendou sua execução do homem, do verno, para maio de 2016. Só que aí, no entanto, o décimo primeiro circuito de cortes de apelação interveio algumas horas antes da sentença ser cumprida, garantindo a suspensão da execução. Em março do ano passado, o mesmo tribunal considerou o preso incapaz para receber a pena de morte. O estado do Alabama recorreu da decisão no Supremo Tribunal. Em novembro do ano passado, os juízes do Supremo Tribunal disseram que o décimo primeiro circuito de cortes de apelação tinha ultrapassado os limites de sua competência, ou seja, o verno seria executado. No entanto, assim que ele estava prestes a ser executado, mais uma vez, seus advogados apelaram novamente ao Supremo Tribunal, dessa vez questionando se a execução de alguém na condição de verno violava a oitava emenda da Constituição americana. Os nove juízes do Supremo devem finalmente decidir o destino de verno. uma decisão final esperada, aliás, ainda esse ano. Caramba, que história! Deve ser uma aflição tremenda, assombrados. Você se preparar para morrer e não morrer. Se preparar para morrer e não morrer. Se preparar para morrer. Ah, hoje eu vou e não morrer. E tá nessa até hoje. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixe aí sua opinião. Vocês concordam que matar uma pessoa que não se lembra do seu crime é certo ou é errado. Assombrados, até mais! Assombrados .com.br Você não se inscreveu...